E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera da Outlastras Uma super build para vocês, dessa vez atualizando a build da intensificação heróica telúrica de Machado Então já vai deixando aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Head e bora para a build Bom, bora essa enrolação para a build de Machado, intensificação heróica telúrica Machado do Malcária, um boss da intensificação elétrica Coloquei aqui a célula impulso e célula pulso Lembrando que todas as células dessa build estão dropando nos núcleos Coloquei o especial investida sombria, o mod cilindro sobrecarregado, libera no caminho do Slayer Vem colher a arma do Savit que vai dar para a gente pulso e a habilidade do Savit também é bem forte Onicélula da Glacinata para a gente tancar um pouquinho de roubo de vida Lanterna do Shrek, a coruja com catalisador Capacete do Agarus, é, vamos enfrentar ele com o próprio capacete dele O boss da intensificação telúrica com parasita Peitoral da Scraev e a coruja de gelo com fôlego Luva do Embermane com impulso Bota da Scraev novamente com catalisador Os elixires que a gente vai utilizar vai ser mãos rápidas, frenesi E uma dica do Red, coloca o pilão purificador Porque lá no Agarus a gente vai usar E vocês vão ver que vai ajudar muito Nossa build ficou mais seis de adrenalina, catalisador, fôlego, impulso, parasita e pulso Explicar aqui rapidamente a build, então não coloquei predador porque a galera sempre reclama Ah, eu vou perder o predador, não gosto Fôlego e adrenalina, se você gasta toda a estamina você tem 63% de dano Catalisador também a gente vai ter 55% caso o Behemoth fique furioso A impulso aqui vai ajudar no aumento do dano crítico Que dá pra gente chegar até 100% de aumento de dano crítico O parasita vai tancar todo o dano que a gente for receber É muito bom pra quem tem dificuldade E é claro, né, machado tem que ter pulso Pra gente tacar o machado com pulso ativo e ter aquele dano crítico alto A princípio parece que não tem dano essa build, né Parece que tudo vai dar errado Mas vocês vão ver durante a intensificação Porque a intensificação tem danos passivos e ativos Vai ser muito tranquilo durante a gameplay Vambora? Antes de partir pra intensificação, eu queria dar um recado rápido Principalmente pra galera nova A galera antiga já tá ligada com o que eu tô falando, né A tag epic do canal Vai comprar alguma coisa, gastar platina, comprar pacote Não esquece, antes das compras Você vem no menu principal Loja Debaixo do personagem aqui no Dauntless tem Apoia um criador Você digita tudo maiúsculo e tudo junto nessa caixinha Red, shot, rj E dá aceitar Fazendo isso antes das compras Você vai estar apoiando diretamente o canal E muito obrigado, seu apoio faz a diferença Agora sim a gente vai pra gameplay Vamos lá Intensificação heróica, telúrica De machadão super tranquilo Vambora E chegamos na intensificação heróica, telúrica E cara, o parasita mais 6 Mais o glacinata é muito roubado Você tanca demais e recupera muito a sua vida Principalmente de machado Vocês vão ver Principalmente se você utilizar também A parte do pulso, né Tacar o machado com o pulso ativo A gente usa o LX de velocidade De dano E agora a gente parte pra cima do Karabaki Vambora Enchendo o machado A parte mais difícil é encher o machado, né Mas aqui com o Karabaki A gente vai utilizar muito o ataque fraco Do machado Pra isso Encheu o machado Ativou o pulso Tacou na cara dele Atordoou Vamos encher de novo o machado Utilizando aqui só o ataque fraco Eu tô utilizando só o ataque fraco Porque a gente tem que gastar O vigor, né Pra gente ganhar dano E justamente, ó Enchemos o machado aqui já Vou tacar na cara dele de novo Olha o dano Olha a vida dele Utilizo o ataque fraco Agora eu vou ter que esquivar A gente vai começar a esquivar Vamos ativar aqui o pulso E vamos esperar o machado encher Que a gente taca o machado nele Com o pulso ativo E dá bastante dano Se precisar A gente pode interromper ele, ó Errei, né O Red não consegue, né Pode usar o Glacinata também Pra interromper O pulso ativo A gente taca aqui o Glacinata Vai ser com o crítico A gente termina aqui De encher o machado Super tranquilo Eu vou terminar aqui o Karabaki Daqui a pouco eu tô de volta Vamos lá finalizar o Karabaki Ó, pulso ativo Tacou o machado Vamos lá Level 4 já Que maravilha O que a gente pode fazer agora? Ativar o pulso Ativa o pulso E tá com o machado Vamos ver quanto de vida A gente vai encher O machado não tá nem Com a barrinha cheia, né Nossa, é muito lento, né O Elixir acaba A gente fica muito lento Sem aquela velocidade, né Vamos lá A gente pode interromper Com o Glacinata Caso a gente queira também Vou usar a habilidade elétrica Vamos ver se a gente consegue Eletrificar ele Ele não para quieto, né O Karabaki Ele é um bicho que ele Ele adora se movimentar, né Cara Vou ativar o pulso E aí eu vou tacar o machado Ó, já morreu Ativo o pulso Terminar de encher a vida E o machado também Vamos aos Ups, então Aqui não tá ajudando muito Se você tem dificuldade Pega o escudo Porque é 300 de escudo, né E também Se você quiser Você pode pegar esse aqui Eu acho, na verdade Que eu vou pegar esse Que eu acho interessante Se fosse no Agarus Eu pegaria esse Só funciona pro próximo Behemoth Vamos pegar esse aqui Vou mostrar pra vocês Na tela A minha configuração De Amps Da intensificação Heroica Telúrica Pra essa build Usou Elixir De velocidade De dano E a gente vai focar No Fenroar, tá Porque o Fenroar Ele é um Behemoth Telúrico, né Então A gente tem que focar nele Vou ativar o pulso Aqui nele Pra quem não sabe O que é ativar o pulso Aqui, ó Deixar esse buff, né Essa dentadurazinha ali Mostrando na tela Ó, 24 mil, cara Essa build aqui Derrete Behemoth Telúrico, tá Essa build aqui Tá monstra Contra Behemoth Telúrico Ó, ativei o pulso De propósito Justamente Que eu quero tacar Ó, vou eletrificar Ele tem que eletrificar É muito bom Eletrificar Ó, a gente pode subir Em cima dele, tá Porque a gente está Com fôlego E adrenalina Então a gente consegue Bater bastante nele, ó Muito tempo De machado Consome muito estamina, né Muito vigor Mas em outras armas É super tranquilo Com essa build aqui Ficar montado Em cima do Do Behemoth, né Vou só pra encher o machado Ele ficou doido E é isso Vou finalizar aqui O Fenroar Daqui a pouco Estou de volta Vamos lá finalizar O Fenroar Ele ficou bem no cantinho Ele morreu rápido, cara Ele ficou bem no cantinho Ó, pulso ativo Taquei O bicho caiu no chão Usa o ataque fraco Galera, ó Carrega três vezes Carrega de novo E fica só Apertando o ataque fraco, ó É dano, dano, dano Ativou o pulso Vamos se afastar Vai soltar aquele impacto No chão E com pulso ativo Ou, quebramos Vou ativar o pulso de novo Dá pra interromper Ó, que maravilha Usa o ataque fraco novamente E é isso Rapidamente A gente elimina aqui O Gnasha Vamos lá finalizar O Gnasha Ativar o pulso, né Eu não sou bobo Eu ia ativar o pulso, né Mas tive que fazer aquilo Pra tentar interromper ele, né Ó, um impacto no chão Vamos focar na cara dele Ele tá aqui atordoando, né Vamos cuidar com essa cauda dele Tá esquivando Fazendo o círculo Ó Voltei o Glacinata Vou tacar o machado Não encheu a vida Porque o pulso não tava ativo, né Mas eu não pude arriscar Porque ele poderia me matar Ele tá com esse pulo doido dele aí Tentar encher aqui o machado GG E vamos aos Amps Novamente, como eu já falei Se tem dificuldade Você pega aqui o escudo torrencial Que você vai ganhar 300 de escudo Hora final vai ajudar bastante Lá no final Porque a gente vai ter 15% de velocidade de ataque Por 20 segundos É muita coisa E a gente pegou o ensanguentado Vocês vão ver Que com essa build aqui A gente tem esquiva tranquila No ensanguentado Vambora E aí, ensanguentado? Não esqueçam de usar o ataque carregado Que dá mais dano Ativa o pulso Já vai tomar Nossa, ele desviou na hora, né Não tem problema Não tem problema A gente usa um ataque carregado nele Tem muita estamina Não esqueçam de utilizar também O elixir de velocidade O elixir de dano também Ele quer me acertar Caiu Esquiva do clone Ó Sempre na cara dele Pra gerar dano atordoante Pra você atordoar ele mais fácil Depois, tá? Porque tem uma escala, né Ele vai É uma escada de De atordoamento Se você, por exemplo Atordoa ele com 5 mil de dano O próximo não vai ser 5 mil Vai ser tipo 10 mil Um exemplo assim, entendeu? Então tem que sempre Dar dano atordoante nele Você sempre tá na vantagem E é isso Vou finalizar ele aqui Daqui a pouco eu tô de volta Vou mostrar pra vocês Com que eu vou encher a vida A gente enche no clone Ó a minha vida cheia E é isso Daqui a pouco eu tô de volta Pra vocês é instantâneo, né Mas pra mim demora Vambora eliminar o Shroud ensanguentado, rapaz Demorou porque ele tanca, né Ele tem muita vida Então demora um pouquinho Mas o que você faz? Pra não te atrapalhar Você ativa o pulso Taca o machado no clone Ou taca a glacinata no clone também E aí o clone não te atrapalha E fica atacando sempre na cara dele Pra quebrar o bico dele Pra gerar atordoamento Ó Já ficou meio atordoado É porque ele ficou furioso agora Vamos achar ele aqui Ele tá morrendo Ativar o pulso Deixar o buff lá da dentadura Ó Pegou o modo appellation Eu também vou ligar Tá na cara dele Eu acho que a gente mata ele Antes de explodir lá, hein Vamos pagar pra ver? Será que ele morre? Morreu Sempre confere se a bola Tá destruída Porque às vezes ela fica, tá E aí você acaba perdendo toda a vida Vambora Vamos aos ampis Então Você pode escolher esse aqui Ou esse aqui Tanto faz na minha opinião Mas eu vou escolher esse aqui Porque eu sei que o agaraz Vai ficar furioso lá Por um bom tempo Então a gente vai nesse aqui É, infelizmente pegamos o boreus E pegamos o ensanguentado Essa aqui não tá fácil não Só faltou Pegar lá O Rezaquiri chamejante, hein Desviar aqui Eu gosto de Na heróica Fazer o seguinte Eu bato no boreus Até ele ficar Gélido E aí Depois Eu quebro ele Ó Já ficou gélido E agora eu vou focar aqui No nosso Já vou tacar o gelinho Porque O que acontece? O glass nata Se você taca o gelinho Com a vida cheia É mais dano, tá? Aqui você pode interromper Normal Se o boreus Deixasse, né? Porque o boreus Ele é chato pra caraca Cadê o bicho? É só bater nele Pegar aqui o pulso no boreus E tacar aqui no Nosso Na izaga Mas pode ver Pode ver que o boreus Já tá sem vida Já Tiramos um Uma parte da vida Do boreus E agora eu vou focar aqui No na izaga Vamos lá Se a gente conseguir Usar o ataque fraco Não sei se os morceguinhos Cuspindo ali Vai deixar E é isso Gastando estamina E batendo nele Ativa o pulso E taca o machado Ó, 27 mil Às vezes Vem a barragem Da dama da sorte Aí é tranquilaço demais Porque Você deixa o pulso ativo E vai focando Na cabeça do bicho Dando dano Atordoante Então fica muito mais fácil Muito mais fácil Mesmo, tá? A gente pode Interromper com O glass nata É isso Finalizar esse bicho aqui Daqui a pouco Eu tô de volta Vamos lá Finalizar O na izaga E cara Esses morceguinhos Eles enchem Muito o saco Muito Muita coisa Não é pouca coisa não Eles ficam perturbando Seja o cuspidor Seja O outro aqui Ó, me batendo Aí Tô de bola Agora é só focar Se você quiser Pode Machado é muito bom Pra isso Você mata Todos os morceguinhos Se você quiser Você mata Os morceguinhos E aí é só focar No borel Os mesmo Pulso ativo Taca o machado Ajuda a descongelar Ainda bem que não é gélida Falando em congelar Poderia congelar Tranquilamente Destrói os morceguinhos Porque a gente ganha Ataque bônus Aqui pra destruir o gelo Pra usar o ataque forte O ataque horizontal Do machado E é isso É aquela batalha Infinita aqui Contra o borel Escongelado E sempre Com o pulso ativo Tacando o machado Eu vou Soltar aqui a parada elétrica Pra ver se ajuda Ajudou um pouco E é isso Vamos finalizar aqui o borel Vocês sabem que demora um pouco Vai atrapalhar o meu rank Né Esse borel Olha Tomou a tijolada Meu amigo E agora Eu uso o ataque fraco Vai batendo nele Daqui a pouco eu tô de volta Pra congelar mesmo Tô de volta E ele não congelou Cara Só porque eu falei Cara Só porque eu falei Ele congelou Cara Cara O meu glacinata Deu 12 mil De dano nele Ajudou muito O glacinata Com o pulso ativo Esperar os morceguinhos Aqui Esse Morceguinho Que explode Dá bastante dano Nele Vamos ativar O pulso aqui E tacar o machado Pior que A gente não Enche a vida Com o borel Escongelado Você não Enche a vida Então é complicado Tem que tomar cuidado Com isso Enche a vida Normalmente Quando ele Descongelar A gente consegue Ter o roubo De vida É bom lembrar isso Porque a galera Nova Não sabe Dessa informação Olha Esses morceguinhos Que explodem Consegui explodir Nele Olha quanto dano Dá Muito bom Né Aí Faleceu Era só congelamento Mesmo Esse borel É muito fraco Sem estar congelado Ele morre muito fácil Vamos para o agarus Vamos aos amps Ih meus amigos Veio impacto virulento Se aparecer para você Você pega A qualquer momento Da intensificação Porque parte do seu dano crítico Vai causar mais dano Nos behemoths Tá Mas para mostrar Que a build funciona Eu vou pegar outro amp Inclusive esse amp Aqui é muito bom Tá Forma elemental Elétrica 2 Vamos pegar ele Depois de 15 ataques A gente tem mais Chance crítica Isso vai ajudar Muito ali No agarus Vambora O agarus Heroico E com essa dica Do head Vocês vão passar Super tranquilo Passa com um amigo Tá Que fica mais tranquilo Ainda Tô mostrando aqui Solo Mas Jogue com amigos O que a gente vai fazer Aqui a gente vai esperar Duas explosões No chão A gente tem que Encher o machado Essa explosão No chão Vai ter duas vezes Tá Vou atacar aqui O glacinata Agora A gente vai Encher o machado E botar o pilão Aqui no meio Desvia desse ataque E agora usa só O ataque fraco A gente vai ficar No tronco Principal dele Batendo Com ataque fraco Aqui Ativou o pulso Vamos ativar o pulso De novo Desvia Ele só dá esse ataque No meio O tronco Os braços deles Não acertam você Os braços dele Não conseguem acertar você É somente O tronco principal Então Aproveita e fica Olha o pilão Só porque Cara Eu passei esse agros Dezenas e dezenas De vezes E esse tronco Nunca me acertou Se ficar envenenado Usa o pilão Esse braço dele Nunca me acertou Só porque eu Quis mostrar pra vocês O braço dele Me acertou Olha a vida dele Olha a vida dele Ativou o pulso Taca o machado Já vai farmando O agros Aqui na heróica mesmo Ativa o pulso Tapa o glacinata Dezesseis mil Com o glacinata É meus amigos Vai ficar furioso Ó A gente vai dar mais dano O pilão já deve Tá acabando Fica de olho ali Na área dele Desvia disso aí Provavelmente Ele vai soltar de novo Soltou de novo Me prendeu Vamos ativar o pulso Ó O pilãozinho acabou Vamos colocar outro Pulso ativo A gente erra o machado Padrão Cara Se eu acertasse Acho que eu matava ele Vamos encher a vida Só pra garantir Que o machado Não volta Vamos esperar aqui O machado O machado foi E ficou Até com uma Sem machado Dá pra passar dele Ó Pulso ativo Ele vai explodir Vai até bom Eu ter perdido Esse machado E vocês vão ver Que sem machado Dá pra passar de boa E a nossa vida enchendo Ó a vida enchendo Tocar aqui o machado Com pulso ativo Pra quebrar Essa parte ali Eu acho que ele morria Cara O que vocês acham? Comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês Será que Se eu acertasse aquele machado Ele tinha morrido? Ou não? Ou será que Ele ia sobreviver ainda? Então Você com o pilão Ali no meio Você consegue ir batendo Ele não te acerta A não ser quando ele levanta Ó Ele tinha morrido sim Matamos muito fácil Ele só te acerta Quando ele levanta O tronco principal E bate no chão Ali por acaso Ele me acertou Com o braço dele Mas muitas e muitas vezes Eu faço isso Inclusive na 10h50 Coloco um pilãozinho No meio E aí você consegue Derreter ele Seja na heroica Ou na 10h50 Tá aí Pegamos esse No agarus Demorou um pouco Porque eu tava explicando Pra vocês como que funciona Mas normalmente Eu pego em média De 16 a 17 minutos Tranquilo com essa build Testei umas 3, 4 vezes Até a Reza Kiri Eu enfrentei Foi sinistro Mas a build Tancou de boa Parasita E Glacinata É muito forte Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de usar A tag epic E também Dá o gostei no vídeo Comenta aí O que vocês acham Dessa build Se você testou ou não E se eu teria matado O agarus ali Naquela parte Ou não Queria agradecer os membros A galera que apoia diretamente O canal Muito obrigado Pra se tornar um membro Primeiro link Na descrição do vídeo E também no botão Seja membro Na parte principal Do canal Beleza? A gente se vê no próximo vídeo De doubtless Seja dicas Notícias E tudo mais Grande abraço Até a próxima Fui